No Festival Nacional, você vai conhecer dois irmãos que vivem em pé de guerra. Sonha daqui, seu cachorro! Ponha-se pra fora da minha casa! Diogo Vilela é o coronel. E Celton Melo, um malandro que tem a fama de ser o lobisomem. Mas que lobisomem, coisa nenhuma! São crendices desse porvinho ignorante. E eles vão disputar com unhas e dentes as terras da família e o coração de uma linda donzela. O que não falta é moça querendo casar. Mas só uma delas tem o meu bem-querer. O Coronel e o Lobisomem, filme inédito com Ana Paula Arósio. Hoje, depois da minissérie Maísa, quando fala o coração, no Festival Nacional.